Por que lá no fogo da manheira Essa menina tá descendo, sim, eu sei Noite bamba do valença Paiô da rama do cruceiro Essa menina tá descendo, don't worry Cause everything's gonna be all right Everything, everything to do e-fame and I Oh, 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 oh Seu nome é Jacky, Jacky, oh, oh Só um sabe lá, o tequilheiro lá Oi, Jacky, nesse e eu tem que ir lá Eu disse, é que lá na rádio do Café Rapaziada, quem tiver a fim vai lá Eu vou ficar com o Jacky, oh Se é Jacky, vai pra lá Se não fosse amor Não vou de tudo ser cego Achar um bissexo Só lá na rádio da pátio, oh Seu nome é Jacky, Jacky, oh E aqui, na, 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 na O que é Jacky, Jacky, oh, eu sei Não vai caber no à toa Só no taite, na pele, na boa Seu mar de samba, duas filhas na canoa Ovo pra beber, de leite de tiroa Tinha que uma menina tão bonita que joa Que joa de ventigem, viagem de avião Além do de virgem, donzalos de aberto Vaca, canela, vacaca, gazela linda Toda, toda linda Toda beleza, se conhece nela Tchiqui, tchiqui, lá, corta, flora e água Égua, minha vida, minha mágoa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não te toma ver, donzal, donzal, donzal É, é, é Já toquilo